Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Chegamos à noite desta segunda-feira E com o Salmo 16 nós rezamos Protegei-me qual dos olhos a pupila E guardai-me a proteção de vossas asas Longe dos ímpios violentos que me oprimem Dos inimigos furiosos que me cercam Nós sabemos que em nossa vida Podemos passar por perseguições Por grandes dificuldades Mas queremos pedir ao Senhor que nos proteja Que nos proteja e nos guarde qual dos olhos a pupila Que sejamos por Deus guardados no seu amor E que também saibamos viver neste amor Iniciemos agora rezando com você e por você Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Anjo da guarda, minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar esta segunda-feira Ouçamos a palavra de Deus Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Capítulo 12, versículos de 27 a 31 Vós todos sois o corpo de Cristo E individualmente sois membros desse corpo Assim, na igreja, Deus estabeleceu em primeiro lugar Alguns como apóstolos Em segundo, alguns como profetas E em terceiro, os que ensinam Depois, os milagres, os dons de cura De socorrer, de governar E de falar diversas línguas Acaso, todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos são mestres? Todos fazem milagres? Todos têm dons de cura? Todos falam em línguas? Todos as interpretam? Aspirai aos dons mais elevados E vou ainda mostrar-vos Um caminho incomparavelmente superior Palavra do Senhor Graças a Deus São Paulo faz neste trecho A citação muito clara Dos diversos dons Dos diversos serviços Na comunidade cristã Todos estes Alguns de ordem de maior importância Como, por exemplo, são os apóstolos Outros de menos importância Mas todos fazem parte do corpo de Cristo E devem viver unidos ao Cristo Ninguém vive individualmente O membro do corpo Ele não vive individualmente Por exemplo, nossa mão Ela não sai andando sozinha Ela só está viva Porque está unida ao corpo Nós, como membros do corpo de Cristo Não podemos querer viver isolados Ou no egoísmo Sozinhos Mas nós temos de viver unidos A este corpo de Cristo Que é a sua igreja E junto disso também São Paulo diz que vai apontar Um caminho de dons mais elevados Algo que é incomparavelmente superior Que será visto A partir do programa de amanhã No capítulo 13 Que é o caminho do amor Embora nós tenhamos diversas funções Na comunidade cristã Diversos dons Todos nós Temos de estar unidos a Cristo Vivendo o dom mais elevado de todos Que é o amor-caridade ensinado por Jesus Assim, ao final deste dia Nós nos unimos a você Para fazermos o nosso exame de consciência Diz-se Jesus Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Sou egoísta em minhas atitudes? Tenho ciúmes ou inveja Dos dons que a outra pessoa recebeu? Amém E você, ó Virgem Maria Dai-nos a benção também Vê-la e por nós esta noite Boa noite, minha mãe Nesta segunda-feira, unidos na fé E inspirados na promessa de Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos as três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, nossa mãe Nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder que o Pai Eterno te concedeu Ó Maria, rezemos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria que Deus Filho te concedeu Rezemos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada Ó Maria Purificai nosso corpo E santificai nossa alma Oremos Ó Deus, que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças em vossa presença Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo para te proteger Esteja à tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você e sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite Meu Jesus Amém 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 É